A nossa mente, a gente tem a mente consciente e a mente subconsciente. Mente consciente é tudo que a gente tá presente. Hoje eu estou presente, agora eu tô presente aqui, que eu tô fazendo a live, que na minha frente tem o computador, do meu lado tem o porta-retrato, do outro lado tem a minha garrafinha de água, eu tô conversando com vocês, tem que responder o pessoal aqui. Então essa é a minha mente consciente, o que eu sei, o que eu estou presente, tá? Agora também tem a nossa mente inconsciente. Por exemplo, mesmo sem eu estar presente pensando nisso, a minha mente inconsciente sabe que aqui do lado tem um quadro, sabe que aqui do outro lado tem outro quadro, que embaixo de mim tem um tapete. Eu, Bruna, não estou presente pra essas coisas, não tô conscientemente pensando nisso. Mas a minha mente consciente, ela tá 100% do tempo ligada pra tudo que acontece ao meu redor, inclusive quando eu tô dormindo, né? Por quê? Porque ela não desliga. A nossa mente consciente, ela desliga, né? Ela fica presente, ela... O maior intuito dela é poupar energia. Então ela vai só se focando naquilo que a gente precisa realmente estar prestando atenção. A mente inconsciente não, subconsciente, né? Ela tá sempre presente pra tudo, alerta pra tudo, ligada em tudo que acontece, armazenando as informações ali pra proteger a gente de qualquer coisa que possa acontecer de ruim, pra precaver qualquer coisa. Então é uma... tipo um backupzinho que a gente tem ali pra proteger a gente e poupar as nossas energias pra nossa mente consciente. Por que que eu tô falando de mente, né? Porque quando a gente faz a nossa intenção, na hora que a gente faz a intenção, a gente tá consciente, tá presente ali. Vai lá e faz a intenção. Vou colocar esse porta-retrato aqui pra elevar as minhas energias de prosperidade, de harmonia familiar, né? Então eu quero que a gente se dê bem, que as minhas netas venham aqui em casa, a gente se divirta, sempre tenha muito respeito, muita harmonia familiar, que a gente se divirta e tudo certo, né? Vai elevando, vibrando naquilo. No momento que você tá fazendo a intenção, você tá consciente, você tá prestando atenção nisso. Colocou o porta-retrato lá do ladinho, você não vai mais estar consciente praquilo. Vai passar um dia, vai passar dois dias, três dias, um mês, dois meses, seis meses, um ano. Você não vai, sempre que olhar pra aquele porta-retrato, ficar pensando naquelas intenções. Você vai se acostumando com aquilo. Mas, quem se acostumou com aquilo é a sua mente consciente. Por quê? Porque ela tá poupando energia. Pô, eu não preciso ficar toda hora pensando naquilo, né? Já sei que aquele quadro tá ali pra elevar essas energias. Então vamos poupar aí. Já nem percebe mais que o quadro tá lá. Vai prestando atenção só nas coisas que realmente vão ditar o jogo ali, né? Que precisa estar presente. Mas, a mente subconsciente, ela vai estar sempre, 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 sempre presente pra aquele objeto que você colocou lá. E pra intenção que você colocou nele. Então, por exemplo, o porta-retrato tá lá na sua casa, né? Aí você colocou ele, passou um mês, passou dois meses, passou três meses, você nem repara mais que o porta-retrato tá lá. Mas, cada vez que você passa por aquele objeto, por mais que você olhe ele só de canto de olho, né? Passou pelo ambiente, onde tá aquele porta-retrato que você fez a tua intenção, a tua mente subconsciente, ela já vai estar lembrando de novo daquela tua intenção. E quando ela lembra daquela intenção, ela vibra de novo naquela intenção. Beleza? Então, isso que é a intenção. E aqui eu tô dando o exemplo do porta-retrato, né? Mas isso acontece com tudo. Um cristal que você coloca pra fazer uma correção. Uma flauta de bambu que você coloca pra fazer uma correção. Uma cor de uma parede que você pinta pra fazer uma ativação, pra atrair mais clientes, pra ter mais harmonia familiar, pra ter mais saúde. Cada objeto que você coloca dentro da sua casa, você vai estar gravando as suas intenções. E aí, o que que acontece? Você vai vivendo a tua vida. Mas a tua mente subconsciente, cada vez que você passa por esses objetos, ela vai vibrar de novo naquele padrão, naquele tipo de energia que você gravou lá. E aí, a gente volta pro nosso tema, né? Por que que a consultoria de Feng Shui não gera tantos resultados? E aí que tá a resposta. As minhas alunas lá, a Agnes e a Aline, elas fizeram as correções de Feng Shui. A Agnes colocou, sob orientação da consultoria de Feng Shui dela, colocou flauta de bambu no banheiro dela. Colocou lá. Mas, ela não fez a intenção. Ela não foi orientada a fazer a intenção. Ela não sabia nem por que que aquela flauta tava lá. Então, quando ela entrava no banheiro, ela poderia ver a flauta. Mas ela não ia estar vibrando em nada. Então, a flauta não ia estar fazendo as correções que deveria. Não estaria transformando as energias daquele ambiente como deveria. A Aline colocou o cristal lá na cozinha dela. Mas ela não sabia nem por que que tinha colocado. Ela colocou sob orientação da consultora de Feng Shui. Mas, quando ela passava por aquele cristal, ela não vibrava em nada. Às vezes, vibrava em confusão, né? Tipo, ah, tem um cristal aqui em casa e eu não sei nem por que. E aí, ele não vai estar fazendo a correção. Por quê? Porque ela não fez a intenção. Então, o que muda o jogo no Feng Shui é a intenção. Cada objeto que você coloca, cada móvel que você muda de lugar, cada limpeza que você faz, tudo que você vai movimentar dentro da sua casa é feito com a intenção. A intenção de abrir os caminhos, a intenção de elevar a energia da saúde, a intenção de intensificar a harmonia familiar, a intenção de acabar com o bloqueio, a intenção de expandir a sua visão, a sua mente, a intenção de salvar o seu casamento, a intenção de elevar a energia do dinheiro, a intenção de... Enfim, né? Aí vai de várias intenções, né? Vai depender de você saber exatamente o que você quer trazer pra dentro da sua casa. E aí, cada movimentação que você faz com a intenção, na hora você vai estar ali presente. Estou fazendo essa movimentação com a intenção disso. Estou colocando esse objeto aqui com a intenção de abrir caminhos pro meu filho que tá procurando um emprego. Estou fazendo essa cartinha aqui com a intenção de vender a minha casa, pra eu poder comprar uma casa nova. Estou fazendo essa intenção, essa ativação, essa correção, com a intenção de resolver um processo que tá na justiça há anos e que não sai. Estou pintando essa parede com a intenção de ter mais harmonia entre os meus filhos, na educação com os meus filhos. Ou até num negócio, né? Estou colocando esse quadro aqui com a intenção de trazer mais clientes pra dentro do meu espaço, pra dentro do meu consultório, do meu restaurante, do meu escritório, né? Enfim. Mas tudo é com a intenção. Por isso que eu falei lá, né? Que alguns anos atrás me ofereceram fazer a consultoria de Feng Shui. Eu acho que teria sido legal fazer, mas eu não sei se teria tido tantos impactos, porque eu não teria feito com a intenção. Eu não entendia o que eram as intenções. E aí eu teria feito o que ela ia mandar eu fazer, mas talvez não tivesse feito com as intenções. E aí, olha só, que loucura, né? Eu poderia ter feito a consultoria, não ter sentido as diferenças que eu gostaria lá, não ter vibrado no que eu gostaria, não ter atraído, não ter tido os resultados que eu esperava, achar que o Feng Shui não funcionava, e hoje poderia não estar aqui fazendo essa live pra vocês. Por quê? Porque eu ia ter tido uma experiência frustrada com o Feng Shui, achado que ele não funcionava, por quê? Porque eu teria feito da maneira errada, e aí largar no mão, não, o Feng Shui não funciona. Feng Shui não vai dar certo. Feng Shui não é pra mim. Provavelmente eu não estaria hoje trabalhando com o Feng Shui, hoje ensinando o Feng Shui pra milhares de pessoas diariamente, né? Então, ainda bem que na época eu não fiz, eu não sei, eu não posso dizer como que teria sido aquela consultoria, né? Pode ser também que teria sido muito boa, mas eu acredito que a partir do momento que você tem o conhecimento, que você sabe o que você tá fazendo, que você não só coloca os objetos na sua casa porque alguém mandou, isso gera muito, 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 muito mais transformação. Por isso que eu faço tanta questão de sempre explicar o porquê de cada uma das coisas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Quem me acompanha há mais tempo já sabe que eu nunca dou uma resposta assim, alguém me fala, ah, Bruna, que cor que eu pinto a minha casa? Eu não falo, ah, pinta de laranja. Ah, Bruna, aqui em casa tem um fluxo acelerado. O que que eu falo? Eu nunca falo, ah, bota um negócio assim, assim, assado. Não. Então, eu sempre explico, ó, essa situação acontece por causa disso, disso e disso. Quando ela acontece, ela gera isso, isso e isso. Você pode corrigir dessa, dessa e dessa maneira. E quando você corrigir, corrija com a intenção de fazer isso, isso e isso. Tá? Por exemplo. Vamos dar um exemplo, né? Senão, isso, isso, isso fica muito vago. Vamos supor que... Vamos dar um exemplo aqui, tá? A Zenilda vem aqui e me pergunta. Bruna, eu tenho um banheiro no final do meu corredor. Como que eu corrijo isso? Eu poderia simplesmente, né, chegar e falar assim, ah, Zenilda, coloca um cristal de 40 milímetros na porta do teu banheiro. Tô fazendo o meu trabalho? Tô, né? O meu trabalho de consultora de Feng Shui, eu estou fazendo. Ela me fez uma pergunta e eu respondo pra ela. Só que, pra mim, isso não é harmonizar a casa, tá? Tá, sinceramente falando, pra mim, isso não é harmonizar a casa. Ela estaria só fazendo uma coisa que alguém na internet mandou. Beleza? Então, a Zenilda chega pra mim e fala. Bruna, eu tenho um banheiro no final do meu corredor. O que que eu faço? Eu sei que tem gente que gosta desse meu método. Tem gente que não gosta, né? Mas, enfim, é o jeito que eu me adapto e que eu sinto que eu tô dando o meu melhor. Por isso que, até às vezes, eu faço uma live, tira dúvidas e eu respondo cinco, seis questões. Por quê? Porque eu sempre me aprofundo muito nas questões. Mas é o jeito que eu saio satisfeita do meu trabalho. Sinto que eu realmente fiz a diferença na vida de quem tava procurando realmente elevar as energias das suas casas. Então, como que eu responderia pra Zenilda? Bruna, eu tenho um banheiro no final do meu corredor. O que que eu faço? Eu ia falar assim, bom, Zenilda, como que acontece? Um banheiro no final do corredor, ele acaba sugando as energias do ambiente. Como que acontece? O banheiro, naturalmente, ele suga as energias da casa. Dentro da nossa casa, existe uma energia chamada Qi, que é a energia boa, que a gente quer que flua por todo o ambiente. No Feng Shui, a gente quer elevar essa energia Qi. Só que os nossos banheiros, eles atraem muito essa energia, porque essa energia, ela é fortemente atraída pela água. E no nosso banheiro, vocês sabem que tem muita água, né? Tem água no chuveiro, tem água na privada, tem água na pia. Então, tem muita água dentro do banheiro. Então, o Qi, ele entra na nossa casa e ele vê o banheiro e fala, opa, quero ir pra lá, tá cheio de água lá, eu amo água, eu vou pra lá direto. E não teria problema nenhum se a água ficasse ali. Só que no banheiro, a água tá indo a todo momento pelo ralo, tá sendo jogada pelo ralo. Então, o que que acontece? A energia entra na sua casa, a energia boa entra na sua casa, ela é atraída pro banheiro e jogada pelo ralo. Ou seja, o banheiro atrai e joga fora a energia boa da sua casa. Então, a gente precisa corrigir essa situação. Por quê? Porque quando tem um corredor e lá no final tem alguma coisa atraindo muito forte a energia dele, o que que acontece? E geralmente o corredor, ele tem várias portas, né? Você vai no corredor, aqui é a porta pro quarto, aqui é a porta pro escritório, ali é a porta pro outro quarto e lá no final a porta pro banheiro. Se a energia vai fluindo pela sua casa, entra naquele corredor e tem um banheiro lá no final, ela vai ser muito atraída pro banheiro. E aí ela vai ser atraída pro banheiro e não vai entrar pro quarto, não vai entrar pro escritório, não vai entrar pro outro quarto. Ela vai direto pro banheiro e vai embora da sua casa. E o que que acontece? Como que isso te prejudica? Ó, então, primeiro eu expliquei o que que tá acontecendo, né? Pra ela saber. Não fui direto, nem falei sobre cristal ainda. Tá começando a entender. Nossa, faz sentido, né? Aí eu começo a falar do que que isso gera. Pra ela observar se isso é realmente uma realidade na casa dela ou não. Se for uma realidade, corrige. Se não for uma realidade, vai pra outra situação que esteja prejudicando as energias da casa, né? Então, o que que acontece? Se a energia é atraída pro seu banheiro e não entra nos quartos, não entra no escritório, esses ambientes que estão sem energia, eles começam a drenar as energias das pessoas que dormem, que frequentam aquele lugar. Então, por exemplo, aquele quarto ali que não recebeu a energia que deveria, ele começa a drenar a energia das pessoas. Então, por exemplo, você tem um filho que dorme naquele quarto. Teu filho vai pro colégio, vai pra escola, chega animado, tudo certo, tudo tranquilo. Chega no quarto, o quarto drena as energias dele. Vê ele como uma fonte de energia. Porque o quarto tá sem energia, mas entrou ali alguém com muita energia. Então, ele vai drenar as energias dessa pessoa. E essa pessoa, ela vai sentir que chegou em casa, parece que alguma coisa sugou as energias dela. E realmente é o que tá acontecendo. Por quê? Porque nesse quarto tem menos energia do que deveria. Por quê? Porque você tá perdendo energia pro banheiro. Então, nessa situação, aí que a gente vai pra correção, viu? Ela entendeu o que que tá acontecendo. E aí, nessa situação, como que você pode corrigir? Você pode colocar um cristal de 40 milímetros no batente da porta desse banheiro. Por quê? O cristal que a gente trabalha é um cristal multifacetado. Multifacetado são várias faces, né? Então, como que acontece? O cristal, ele atrai também muito a energia. Então, ele vai atrair a energia, mas ele vai redistribuir a energia. Então, por exemplo, a energia, ela ia chegar lá no teu corredor e ela ia olhar o teu banheiro e falar Opa! Vou pra lá! Que legal! Quero ir pra lá! Tô sendo atraída pra lá! Aí, ia bater no cristal e aí o cristal ia ser como um freio ali, né? Bate no cristal e ao invés de ser toda sugada pra dentro do banheiro, ele vai redistribuir. Opa! Beleza! Um pouco de energia vai pra dentro do banheiro, mas um pouco fica no corredor, porque tem os outros cômodos que também precisam dessa energia boa. Então, se você colocar um cristal de 40 milímetros no batente... Batente é aquela parte da porta ali, ó. Ali tem a madeira em volta, né? Aquilo é o batente. Colocar um cristal ali... Deixa eu ver se eu consigo... Ali, ó. Um cristal de 40 milímetros ali, você corrige essa situação. Ao invés do teu banheiro sugar toda a sua energia, você coloca o cristal ali com essa intenção de segurar a energia. Olha a intenção aí, né? Você coloca o cristal com a intenção de segurar as energias na sua casa e redistribuir para os outros cômodos que também estão no seu corredor. Dessa forma, você corrige uma situação e não tem nada prejudicando as energias da sua casa. Sentiram a diferença? E aí, quando você contrata uma consultoria de Feng Shui, geralmente, você não recebe essas orientações. A pessoa, ela vai te falar, ó. Aqui tem um banheiro, então coloca ali um cristal de 40. Aqui você vai pintar essa parte aqui, você vai pintar de amarelo, porque é a área da saúde. Aí ali você pode colocar um quadro da tua família. E naquela outra parte ali você coloca um sino de ventos e na porta de entrada um baguá, tá? Tá bom. Fácil, né? Tá harmonizada a tua casa? O que vocês acham? Tá harmonizada a casa? Vou até tomar uma aguinha aqui, ó. Então, gente, é essa a diferença entre você contratar uma consultoria, claro que aqui eu tô falando de uma forma geral, existem consultoras e consultoras de Feng Shui, tá? Podem ter consultoras que te expliquem exatamente como fazer uma intenção, como fazer, o que que aquela correção vai tá fazendo, o que que aquela situação vai tá fazendo. Só que quando você aprende exatamente como fazer uma correção, como fazer uma ativação, como que um cristal funciona, como que uma flauta de bambu funciona, você tem o conhecimento dentro de você. Você não precisa de ninguém pra te falar, ó, aqui precisa de um cristal, aqui precisa de uma flauta. Você entende, você abre o teu olhar. Isso aconteceu comigo mesmo, ó, vocês tão falando que não tá harmonizada. Realmente, não tá harmonizada. A casa tá, na verdade, decorada. Opa, deu um bug aqui, mas voltou no Instagram, tá? A casa tá, na verdade, decorada. Você colocou algumas decorações, mas quando não tem a intenção, você não fez uma harmonização de Feng Shui. Essa é a diferença, beleza? Aí, o que que acontece? Me perdi um pouco. Ah, eu apareci, você se perdeu, né? A Bárbara aparece, eu me perco inteira, gente. Então, essa é a diferença, tá? Deixa eu só pensar o que eu ia falar, que era uma coisa importante. Da consultoria, da intenção, parará. Ai, Jesus. Ai, gente, não sei se eu vou lembrar. Perdi a minha linha de raciocínio. Tudo bem, tá perdoada. Mas, enfim, entenderam a diferença entre harmonizar e decorar a casa? Qual que é a diferença quando você faz essa sua intenção? Ah, lembrei, lembrei da linha de raciocínio. Eu mesma, tá? Quando eu comecei a estudar o Feng Shui, eu fiquei fascinada pelo Feng Shui. Eu comecei a estudar, estudar, fazer curso, ler livro, fazer tudo que tinha direito. Eu comecei a comer o Feng Shui. Eu almoçava o Feng Shui, eu jantava o Feng Shui, eu dormia o Feng Shui, né? Então, e quanto mais eu estudava sobre o Feng Shui, eu acredito que vocês também passem por isso. Eu já vi muitas pessoas passando por isso e eu ficava pensando, meu, surge cada vez mais e mais detalhe, cada vez mais e mais coisa, cada vez é teoria de cinco elementos, é ferramenta, é cristal, é baguá, é cor, é a influência dos elementos, é influência das cores e tem coisa emocional e a água e a luz. E aí eu ficava, como é que eu vou decorar tudo isso? Como que eu vou saber tudo isso? E quando eu fui vendo que existe um padrão, que quando você entende a intenção para cada uma das coisas, você consegue simplesmente abrir o teu olhar para a tua casa, entender aonde que tem energia. Eu já falei para vocês aqui, eu não sou uma pessoa sensitiva, né? As pessoas, quando eu falo que eu trabalho com Feng Shui, elas falam, nossa, mas você entra aqui no ambiente, você consegue sentir a energia? Não sinto nada. Eu consigo ver aonde tem ou não tem alguma coisa atraindo ou sugando as energias, né? É uma coisa muito mais racional do que sensitiva. Então, quando eu comecei a entender isso, né? Que não é nada de ser sensitiva, nossa, deixa eu ver se tem energia aqui, se não tem energia aqui, aqui tá faltando, não. Ó, ali tá faltando energia porque é um ambiente muito escuro. Ali tem um banheiro, o banheiro suga a energia. Ó, ali se você colocar um sino de ventos, ele vai tá atraindo mais energia. Então é uma coisa muito mais racional, né? Quando eu entendi isso, foi que virou a minha chave, que eu pude começar a vir aqui e fazer lives sobre Feng Shui. Porque eu tinha certeza de que qualquer coisa que me perguntassem, eu ia conseguir ligar os pontos e falar, ó, pra essa situação, precisa disso. Pra essa outra situação, você pode fazer isso, fazer aquele outro. Por quê? Porque eu entendo como que a energia flui, eu entendo como que as ferramentas do Feng Shui funcionam, e eu entendo qual que é a intenção que tem que ter pra cada uma das correções. Assim eu consigo orientar qualquer situação de qualquer casa. E é isso que eu tento ensinar pra vocês. Pra vocês desenvolverem esse olhar, pra não ficarem dependendo de mim. Pra vocês começarem a entender, ah, então se tem uma situação assim na minha casa, e essa ferramenta funciona assim, então se eu colocar essa ferramenta aqui com essa intenção, vai resolver essa situação, né? Então eu tento fazer vocês desenrolarem essa percepção, né? Eu nunca me esqueço de um dia que o meu avô me perguntou. Ele me viu numa live, e ele falou, Bru, como que você faz as lives? Você fica com um livro ali do teu lado, e aí as pessoas te perguntam, você pesquisa rapidinho e responde? Aí eu falei, não, vô, não tem nem como, né? Se as pessoas me perguntam, não dá tempo de eu ir pesquisar no livro. São coisas que eu sei. Ele falou, nossa, mas elas vão mandando as perguntas assim, e você vai respondendo? Aí eu parei pra reparar, né? Eu nunca tinha parado, pra mim sempre foi muito intuitivo fazer isso. E aí eu parei pra reparar que é realmente que eu entendi, assim, a coisa. Que existem situações que prejudicam as energias, existem situações que favorecem as energias, e existem as ferramentas de Feng Shui. Então se tem uma situação que prejudica a energia, eu vou entender por que ela tá prejudicando, vou entender qual é a ferramenta que pode corrigir aquilo, e qual a intenção que eu tenho que ter, o que eu quero melhorar naquela área. E aí você consegue harmonizar qualquer área da sua casa, você consegue harmonizar qualquer ambiente, você consegue, inclusive, ajudar outras pessoas a harmonizarem os seus ambientes. Então essa é a diferença entre você conhecer, ter o conhecimento, né? Não conhecer, ter o conhecimento, estudar sobre o Feng Shui, aprender de fato o que é o Feng Shui, porque você leva pro resto da sua vida. Se você se mudar de casa, se você quiser ajudar uma filha, um filho, né? Eu conversei na semana passada com a Cleusa. A Cleusa harmonizou a casa dela, já teve transformações incríveis, ela tava em tratamento de depressão, hoje não toma mais remédio, fazem dois meses que ela não toma nenhum remédio pra depressão. O marido dela prosperou financeiramente, comprou um barco, olha só que coisa incrível, né? Tá com uma harmonia familiar maravilhosa, e agora que ela já harmonizou a casa dela, tá ajudando a filha dela a harmonizar a casa dela também. A filha dela mora lá nos Estados Unidos, e agora a Cleusa tá ajudando a filha dela. Por quê? Porque ela tem o conhecimento do Feng Shui. Se ela tivesse contratado uma consultoria de Feng Shui, talvez ela não tivesse tido tantas transformações, e com certeza ela não estaria conseguindo agora ajudar a filha dela a harmonizar, porque ela não teria desenvolvido o olhar dela pro Feng Shui, né? Então é muito além, beleza? Então entenderam a diferença entre uma consultoria e você aprender o que é o Feng Shui, como harmonizar a sua casa, abrir o teu olhar pra tua casa, e principalmente, o poder das intenções, quando você só vai colocando as coisas que os outros mandam, que você vê na internet, que um consultor manda fazer, você vai colocando na tua casa um espelho atrás do fogão, um cristal aqui, um sino de ventos ali, um baguá na porta, talvez você faça errado, coloque da maneira errada, e provavelmente você não vai vibrar nas intenções que aquele objeto deveria. E aí você vai estar só decorando a sua casa, não vai estar harmonizando a sua casa. E se você não está harmonizando, você não está transformando as energias. Então, se você não transforma as energias, você não tem os resultados que você espera. Se você não tem os resultados que você espera, você começa a achar que o Feng Shui não funciona, ou que o Feng Shui não é pra você, ou que o Feng Shui é muito difícil, ou que o Feng Shui é místico. Mas não tem nada disso. É simplesmente o fato de você conhecer alguma coisa. E é super normal, né? Quando você conhece qualquer coisa nova, é normal ter muitas dúvidas, achar que você não vai conseguir. Eu sempre, sempre falo aqui, eu tinha muita trava de achar que eu nunca ia conseguir dirigir. De olhar assim e falar, nossa, como é que eu vou lembrar? De olhar no retrovisor, ver a... dar o pisca, e virar pra direita, e saber qual pista que eu tenho que ficar, e lembrar do caminho que eu tenho que percorrer, lembrar de trocar de marcha, reduzir a marcha pra passar na lombada. Meu, eu nunca vou lembrar disso, eu nunca vou aprender isso. E eu tinha um bloqueio disso. Só que por quê? Porque era uma coisa muito nova pra mim, eu nunca tinha dirigido, eu já tinha visto outras pessoas dirigirem. E aí eu comecei a tratar, não, pô, se tem tanta gente dirigindo, né? Tanta gente nova, tanta gente com mais idade, com menos idade, de 18, 70 anos dirigindo, homem, mulher, de todas as classes sociais, de todos os níveis de escolaridade, dirigindo, por que que eu não vou conseguir? E aí eu comecei a trabalhar com isso, e consegui, né? No começo tinha que prestar muita atenção, tinha que... Eu lembro que eu, quando eu ia sair de casa, eu escrevia exatamente, na rua tal, eu vou ter que ficar pro lado direito da rua. Quando eu entrar na rua tal, na Getúlio Vargas, eu vou ter que ficar pro lado esquerdo. Quando eu entrar na Visconde, eu vou ter que ficar pro lado direito. Eu escrevia no papel, eu juro pra vocês. Não tinha GPS ainda na época, né? Então, antes de sair de casa, eu entrava no Google Maps, eu via o caminho que eu tinha que fazer, e aí eu escrevia lá. Na rua tal, eu tenho que ficar pro lado direito. Na rua tal, eu tenho que ficar pro lado esquerdo. Prestar atenção nisso. E aí eu escrevia tudo num papelzinho, colocava do meu lado pra dirigir, e ia olhando no papelzinho. Ai, meu Deus, tem que prestar atenção nisso, prestar atenção naquilo, né? Porque era muito novo pra mim. Hoje, meu Deus do céu, eu dirijo qualquer carro em qualquer lugar do mundo. Por quê? Porque eu aprendi a dirigir, né? Então, por mais que se chegar hoje pra mim com um carro automático, com um carro de marcha, com um carro elétrico, com um carro a diesel, com uma caminhonete, com um... Enfim, qualquer carro que me dê na minha mão, hoje, eu dirijo, né? Talvez um, eu dirijo um pouco melhor, talvez outro um pouco pior, mas eu entendi o que é dirigir. Eu sei a dinâmica que é dirigir um carro. Eu tenho já a noção de espaço de um carro. Então, eu entro num carro, eu me adapto, tá? Esse carro é de marcha. Ah, não, esse carro é automático. Ah, esse carro é um pouco maior, esse carro é um pouco menor. Mas eu consigo me adaptar a dirigir qualquer carro. E hoje, eu consigo dirigir aproveitando, sei exatamente, né? Não preciso ter toda aquela preparação de ficar do lado direito e do lado esquerdo. Eu consigo ir dirigindo e saber, ah, agora eu tenho que virar pra lá. Então, é muito mais intuitivo. Faço até meio automático, né? Dirigir carro. E quando a gente harmoniza a nossa casa, é exatamente do mesmo jeito. Então, você começa, é super natural que você tenha medo. Nossa, mas eu não entendo o que é ferramenta. Eu não entendo o que é cor, muda. Eu não entendo como que acontece isso. Eu não entendo. Eu tô muito confusa. E é normal. Eu entrava no carro e ficava, nossa, mas como que eu vou lembrar de pisar na embreagem e ao mesmo tempo trocar? Ah, eu não entendo por que tem que reduzir a embreagem. Não entendo, não entendo. Mas depois ele vai caminhando. Só que nada é melhor do que a prática. Igual fala, né? Ninguém aprende a nadar olhando alguém nadar. Você pode até saber toda a teoria. Ah, pra nadar eu preciso colocar os dois braços, esticar. Aí eu preciso dar uma... Nossa, não sei nem a teoria de nadar. Uma abraçada, né? Eu preciso dar uma abraçada, depois dar outra abraçada, aí eu preciso bater as minhas pernas. Beleza. Sei toda a teoria. Mas enquanto você não pular na água e não tentar nadar, você não pode dizer que você sabe nadar, né? Você lê livros. Nossa, eu li oito livros sobre natação. Eu sou muito boa nadadora. Será? Você já entrou na água? Você já tentou nadar? A gente aprende a nadar nadando. A gente aprende a dirigir dirigindo. A gente aprende a aplicar o Feng Shui aplicando. A gente aprende a harmonizar a nossa casa harmonizando. Então, ficar só na teoria aqui não aprende de fato. Você vai sabendo o caminho. Mas quando você coloca a mão na massa, você vai vendo que vai ficando muito mais intuitivo. Nossa, nossa, isso aqui, meu, já sei como é que faz. Você vai olhando para a tua casa e vai assim, abrindo os olhares, abrindo os horizontes. Então, essa live aqui, ela foi um convite para vocês se abrirem para o conhecimento. Certo? Para vocês realmente se abrirem para o conhecimento. E a oportunidade para esse conhecimento, ela está escancarada na cara de vocês. é essa oportunidade que está aqui embaixo da tela, a live inteira. Maratona Feng Shui. Essa maratona é um evento gratuito e online que vai começar na próxima segunda-feira, onde eu vou dar três aulas sequenciais te ensinando a elevar as energias da sua casa para atrair mais saúde, prosperidade e harmonia familiar. Ou seja, vou te ensinar a harmonizar a sua casa. Desse jeito que eu te ensinei aqui hoje, ensinando o porquê, o como, porquê sim, porquê não, o que fazer, o que não fazer, o que é o Feng Shui, da onde ele surgiu, por que ele influencia na nossa casa, por que os objetos, os móveis influenciam em você, como identificar, o que é uma energia negativa, o que é uma energia positiva, do básico para você entender e conseguir, conseguir, conseguir sair da teoria e ir para a prática, tá? O maior intuito dessa maratona é fazer você sair da teoria e ir para a prática. Vou te ensinar do zero como começar a harmonizar a sua casa. Eu sei que tem muitas pessoas que me acompanham, há muitas lives aqui, sabem muito sobre Feng Shui, mas nunca aplicaram nada dentro de casa, estão esperando o momento certo e o momento certo vai ser na maratona, porque eu vou dizer exatamente, hoje você tem que fazer isso, hoje você tem que fazer isso, agora você vai olhar para a sua casa e vai reparar nisso, agora você vai olhar para a sua casa e vai fazer isso, então eu vou estar bem junto com vocês lá para a gente caminhar juntas, tá? Então para participar da maratona é só acessar brunaveiga.com.br cadastrar lá o teu e-mail e se inscrever, você já vai receber automaticamente um e-mail com todas as orientações para você saber como participar, não, para participar você já vai estar participando, né? Mas para você receber os avisos lá, entra no grupo do WhatsApp, a gente vai estar orientando vocês todo passo a passo. Maravilha, gente? Essa foi a nossa live de hoje, hoje à noite tem mais uma live, durante essa semana eu vou estar fazendo duas lives por dia, uma live às 11 horas da manhã e outra live às 7 horas da noite. Então hoje à noite eu vou estar aqui com a minha aluna Regiane Namster, Namster ou Namster, agora eu não sei, vamos descobrir com ela à noite como que pronuncia o nome dela, mas é Regiane, vocês vão adorar ela, a Regiane ela trabalha com mandalas, ela é instrutora de yoga para terceira idade, é uma mulher sensacional, realmente abraçou o Feng Shui, confiou no Feng Shui, aprendeu o Feng Shui e em pouco tempo, ela harmonizando a casa dela, ela tirou um projeto do papel que ela tinha há anos engavetado lá, que ela sempre teve vontade de ter um espaço holístico, mas nunca teve coragem de colocar isso em prática, e aí quando ela se tornou minha aluna, começou a harmonizar a casa dela, ela teve essa coragem e hoje é real, ela me mandou foto, eu vou selecionar as fotos aqui que ela me mandou do espaço holístico, já está em funcionamento, já está em operação, já é real, o que antes era só pensamento dela, através dessa harmonização da casa dela, ela transformou em realidade, e eu vou estar com ela aqui para ela contar a história dela para vocês, para ela mostrar como que ela fez, e vou estar mostrando também o espaço holístico dela, onde ela já está aplicando, né, as técnicas dela, vai estar falando um pouco mais para vocês, eu acredito que ela também é reikiana, será? Não sei, eu sei que ela é instrutora de yoga, mas ela vai estar contando a história dela aqui para vocês, para vocês se inspirarem com as transformações que ela já teve na vida dela, e para vocês saberem exatamente qual caminho que ela seguiu, para vocês poderem seguir na vida de vocês também, na casa de vocês, e na maratona, para vocês serem guiadas por esse caminho, certo? As lives vão ficar gravadas até domingo, todas as lives de aquecimento, é uma série de 20 lives, essa é a live número 11, então já tem 10 lives gravadas, vai ter mais essa, essa aqui vai ficar gravada também, e a gente tem mais 9 lives durante essa semana, todas elas vão ficar gravadas até domingo, dia 8 de agosto, 8 de outubro, 8 de outubro é aniversário da Bárbara, me confundi, 8 de agosto, então no dia 9 eu vou tirar todas as lives do ar para a gente começar a se concentrar nas aulas da maratona, beleza? Mas façam Bruna Flix aí, dá tempo de assistir todas, elas estão todas muito especiais, estão todas no Instagram, no YouTube, e no Facebook, e hoje a gente vai estar de novo aqui ao vivo, 7 horas da noite, encontro vocês, tá bom? Beijo meninas, se cuidem, fiquem com Deus, se cuidem, por favor, estamos na reta final aí dessa loucura, pelo amor de Deus, né? Todo mundo se vacinando, vai dar tudo certo, já está dando tudo certo, então se cuidem, vamos se cuidar o máximo possível, e a gente se encontra aqui 7 horas da noite, para trocar muita energia boa, para trocar muita coisa boa, muito carinho, muita alegria, empolgar, inspirar umas às outras, e aprender juntas, ter muito conhecimento e transformações juntas. Beijo, 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 e até 7 horas da noite. Tchau, tchau.